Tom é uma celebridade muito popular, apelidado de o coração da Ásia. Quando o Cake consegue um emprego como estagiário na empresa de Tom, sua mãe de Cake faz questão de pedir a ela para conseguir um autógrafo. Mas como ela vai de conseguir um autógrafo para sua mãe depois de acordar na manhã seguinte, nua, e na cama com o ídolo da mãe? Será que amar alguém que não é apenas 20 anos mais velho que você, mas também é uma celebridade importante, pode realmente dar certo? Quer saber onde assistir? Os links estão disponíveis na descrição. Ah! Não esquece de curtir e comentar se gostou dessa dica. Abraço!